Boa noite. Boa noite. E implementar conforme a gente está fazendo. Agradecer também a Deus que, pelo dom do Espírito Santo, que eu creio tanto, a gente tem esse dom de poder fazer esse trabalho. E a gente está aqui para poder compartilhar com vocês um pouco da nossa história. Essa história que começou, que eu posso dizer para cada um de vocês, sem muito planejamento no início. Foi quase que uma curiosidade, como foi dito agora há pouco aqui. Mas a gente viu, devido já ao know-how que a gente, que a empresa que meu pai tinha, dos anos 90, que a gente era capaz de fazer esse serviço. E que no Brasil não tinha isso. A gente sabe que no mercado norte-americano, na Europa, todos, quem teve a oportunidade de ir para lá, sabe quanto as limusines são admiradas lá. E eu vi que existia essa possibilidade. Foi tudo muito prematuro, com algumas coincidências, que eu mais classifico como providência. E as coisas foram acontecendo. Então, a limusine surgiu, a ideia, primeiro que meu pai, durante oito anos, construiu um carro, transformou um carro em limusine. Totalmente fora dos padrões de uma indústria que busca fazer disso a parte comercial. Oito anos para fazer um carro, sem chance de isso dar lucro. Mas, no final de 2004 e início de 2005, veio a ideia, onde a gente resolveu fazer a nova geração de limusines. Limusines baseadas sobre caminhonetes, muito semelhante à que está aí fora na época. Sem experiência alguma, somente com coragem e algum know-how, como eu já disse, da época que a gente fazia as cabines duplas. Nos anos 90, muita gente deve lembrar disso. Que era moda transformar caminhonetes em cabine dupla. A gente fez, durante esses dez anos, nos anos 90, a gente, eu digo, meu pai, eu sempre acompanhei isso. Pelo menos umas 500 caminhonetes. E o know-how vem daí. Quando eu disse para o meu pai, pai, eu quero fazer isso, vir na internet, vir nos Estados Unidos, só que eu não posso demorar oito anos. Ele falou, não, nos quatro anos você faz. Poxa, quatro, tá? Mas, foi legal e foi a surpresa nossa que a primeira limusine que a gente chama da nova geração, foi iniciada em janeiro de 2005 e foi lançada em agosto do mesmo ano, no Barretos, 50 anos. E, de lá, a gente viu, a gente pôde perceber o grande potencial que tinha nisso, tanto para empresas que queriam explorar o mercado de locação, como está sendo feito hoje, quanto o que eu faço, que é a transformação dos casos. A gente tem a satisfação de ser a única empresa que, profissionalmente, faz isso no país. Logicamente que outros, por aí, se metem a fazer. Mas, profissionalmente, eu posso afirmar que a gente faz isso e faz com um serviço bem diferenciado. Então, tudo começou a partir daí. A palavra que eu gosto muito de usar e que eu uso muito na minha vida comercial é o acreditar. Quando você vê alguma coisa, quando você tem conhecimento de alguma coisa que pode fazer a diferença, acredite. Porque, se você acreditar, você faz a coisa virar. Fácil, não é, não foi e não vai ser. Mas, se você acreditar, tiver amor, como a gente teve desde o início, fazendo esses carros, a coisa vai, a coisa flui. A gente tem a satisfação também de cada carro que sai hoje, de 2005, lembra, que poderia demorar oito anos, quatro anos, como meu pai sugeriu na época. De 2005 para cá, nós já fizemos, só de limousines, pelo menos umas 30. E nasceu esse novo mercado disso. Então, hoje, eu consigo atender os clientes, como clientes que eu tenho aqui em Curitiba, a própria limousines Curitiba, que nos cedeu esse carro para eu poder demonstrar para vocês, para todos poderem tirar fotos e assim por diante. A Limox, que também é de Curitiba, a Black Tie Limousines de São Paulo, Rio Lima do Rio de Janeiro, Salvador Lima de Salvador, todas são empresas que me contrataram o nosso trabalho para transformar veículos, para explorar o mercado de locação, que é ainda muito, muito carente no Brasil. Muitas, poucas empresas, posso dizer que é um mercado totalmente virgem. Aqui em Curitiba, esse ano, que foi chegar as duas primeiras limousines, como eu digo, da nova geração. Nos anos 90, tinha Landau, alguns carros antigos transformados. E a coisa foi fluindo. Porém, eu, a gente, cada vez mais aprimorando, usando de toda a criatividade para implementar esses carros e fazer o diferente, conseguindo até fazer melhor, segundo críticos que a gente tem no Brasil, como alguns de grande expressão, que chegaram a dizer para mim, o seu trabalho é melhor do que é feito nos Estados Unidos. E isso aí só traz para nós um gás, para a gente poder cada vez mais acreditar nisso. Só que esse trabalho que eu faço tinha um problema, tem um problema. É muito demorado, é totalmente artesanal. E o tempo é o meu maior custo. Eu tinha que conseguir novos produtos, usando a mesma estrutura e dentro da mesma linha, sem fugir muito da linha, para poder otimizar esses trabalhos e fazer com que isso fosse lucrativo. E foi assim que a gente buscou. Como eu digo, na minha vida, muita coisa acontece por coincidência, como eu disse ainda há pouco, mas por providência. Todos esses produtos que eu faço hoje caíram na minha mão. Então, caíram a ideia, eu digo. Se eu simplesmente tivesse ouvido falar disso, que legal, beleza, bonito, nos Estados Unidos, e não tivesse feito nada, nada disso teria acontecido. Então, é isso que as pessoas empreendedoras não podem fazer. Quando você vê dentro do seu segmento, dentro do seu estudo, dentro do seu ramo, que alguma coisa pode ser diferente e você pode ganhar com isso e também apresentar esses produtos para o mercado, é aí que você vai conseguir ter lucro. Desta forma, apareceu para nós um novo produto, que foi a Jetvan. A princípio, a gente chamava de Limovan, uma ideia confundida e equivocada do que eu faço hoje, porque eu não queria fazer uma limousine dentro de uma van. A van é discreta, a limousine chama atenção. A gente queria mesmo é fazer um jato, todo o acabamento de um avião, de um Learjet dentro de uma van, para ter o conceito de Jetvan, nos grandes centros, no trânsito, nada mais seria estresse, porque daí você estaria lá dentro de uma van, onde você estaria completamente sem ser visto, poderia estar uma celebridade, um executivo, um banqueiro, como eu tenho clientes, banqueiros, celebridade, políticos de grande expressão, que jamais usariam a limousine, mas usariam a Jetvan. Tanto usariam quanto usam. E eu fabrico esse mesmo produto com a mesma estrutura, com a mesma tapeçaria, com a mesma funilaria que a gente tem, com a mesma ferramenta. Então, é mais um produto. Isso otimizou bastante o meu trabalho. Então, é mais uma sugestão que eu dou. Você, com a mesma estrutura, você pode colocar uma linha de produtos e, com isso, você ter sucesso e ter lucro. O próprio segmento de locação, eu sempre digo aos meus clientes, como a Limousines Curitiba, por exemplo, que a Jetvan, a locação da Jetvan, não de vans executiva, que existe muito, Jetvan, um office mobile, eu me inspirei, esse trabalho, numa empresa norte-americana, onde os clientes dele lá, é Madonna, Justin Bieber, Snoop Dogg e assim por diante. Eu tenho até uma lista que eu carrego comigo e mostro como argumento de venda para os meus clientes. quem usa isso lá nos Estados Unidos. O mercado de locação da Jetvan é absolutamente virgem no Brasil inteiro. Ninguém ainda teve essa ideia e eu procuro colocar essa ideia na cabeça dos clientes, porque eu creio muito nisso. E, quando eu creio, eu quero induzir o cliente, porque eu sei que isso é uma verdade. Imagina um executivo, uma celebridade, um político podendo ser trasladado em um carro, onde ele pode fazer reuniões, discutir trabalhos ou até mesmo relaxar. A Limousines Curitiba, aqui de Curitiba, já me encomendou, o carro já está sendo fabricado para explorar esse mercado de locação aqui também. Então, foi mais um produto que apareceu, onde eu, com a Procópio, que é uma implementadora de veículos, na verdade, hoje a gente se denomina como uma indústria de transformação de veículos no segmento de luxo. Para que é o cliente que decide? Sendo de luxo e sendo com rodas, esse é o nosso negócio. Então, a minha sugestão é essa, busque sempre novos produtos dentro da sua linha, seja no restaurante, seja no que for. Meu pai sempre usa uma frase até de brincadeira, mas que eu sempre procuro falar para os clientes. Até, logicamente, de brincadeira, mas se não for para ser Roberto, Carlos, Erasmo, eu não quero ser, eu sempre uso isso, acho isso engraçado, os dois são grandes artistas, mas a gente sabe que o rei é o rei. Então, para a gente empregar essa ideia nos nossos produtos, eu sempre digo para os meus clientes, quando eu entregar o carro para você, eu quero ouvir, Kennedy, ficou muito melhor do que eu esperava. E, graças a Deus, a gente ouve isso. E não parou por aí. Do segmento de Jetvan, é essa empresa norte-americana da qual eu me inspirei, uma empresa de grande sucesso lá. Eu vi as fotos dele na internet e falava, poxa, eu não sou capaz de fazer ainda o que eles estão fazendo. As fotos eram deslumbrantes. Eu, a gente fez uma viagem, eu e a minha esposa para os Estados Unidos, onde eu fui conhecer tudo sobre o segmento. Fui no maior evento de limousines em Las Vegas, conheci tudo, todas as fábricas, conheci a maior fábrica de limousines do mundo e conheci a fábrica da Becker. Chegando lá, qual a minha surpresa? Eu achei que eu ia ver robôs, uma linha de montagem totalmente automatizada. Não. Totalmente artesanal, muito mais do que eu até. O tamanho deles lá da empresa deve ter uns mil metros. Nós estamos em um barracão de 2.500 metros aproximadamente. E eu vi que era totalmente artesanal. Vi que eles também demoravam cinco, seis, sete meses para fazer. E vi que eles cobravam muito mais do que eu. Até eu uso como argumento de venda, recentemente, graças a Deus, providência de novo, nesse, talvez não dá para vocês verem, mas na época negócios, na internet, no mês de junho, saiu aqui uma matéria. Van de 850 mil reais possuem itens de luxo disponíveis em jatinhos. 850 mil reais lá, a gente sabe que é um milhão e meio aqui. Enquanto a nossa custa infinitamente menos do que isso, feita aqui com garantia daqui. Mas eu uso isso como argumento de venda. Então, eu mandei em plastificar até. Então, leva comigo. A gente consegue também com esse produto, como ele mesmo comentou no início, foi daqui, mídia espontânea. Praticamente todas as novelas da Globo, da Record, aonde for, as limousinas que passam, foram nós que fabricamos. As empresas de locação cobram para sair na Globo, numa novela. A gente sai em jornais de grande conceito, como a Gazeta, também, mídia espontânea. A gente consegue isso porque é um produto diferenciado. Então, fomos levando. Fomos levando. Até que, depois, nessa viagem nos Estados Unidos, eu conheci a maior fábrica de limousine do mundo, meio de espião. Eu disse que eu queria comprar, tal, e a gente foi lá. E funcionou. Um espanhol lá me atendeu, se enrolamos lá e ele me mostrou a fábrica toda. E eu vi que eles fabricavam limousines e funerária de luxo. Também a gente vê funerária, em funerais como o de Michael Jackson e outros, a gente vê isso lá. Aqui, nem a cultura existe. Consultando essas empresas, como são meus clientes hoje, até o próprio Grupo Prever, Grupo Vila de Natal, o Grupo Memorial de Santos, vi que esse pessoal está investindo pesado nesse ramo, nesse conceito. E daí nasceu o Funeral Car. Mais um produto que é lindo de morrer. Sabe que eu não quero usar por muito tempo? E é isso. Então, o que eu sugiro a todos é... Muito obrigado. O que eu sugiro a todos é isso. Garra, determinação, a gente vence todas as barreiras. E a criatividade consiste nisso, em você também trazer de fora, ou criar novas ideias, que você possa explorar o mercado. Eu estou aqui e convido vocês todos depois para tirarem fotos e postarem no Face, e onde vocês quiserem, que a mídia espontânea sempre está aí. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Maravilha. Obrigado.